o salve rapaziada do canal josevando grau com mais um vídeo e já deixa seu like aí galera se inscreve se não for inscrito vamos dando um rolezinho aqui a noite galera acabei de sair do lavar jato aí agora não se maria cttu ali velho um de boa um de boa então galera no vídeo anterior eu tava indo para o lavar jato consegui lavar a moto o monolá lavou só que escureceu mas a nova ficou limpinha daquele jeito galera tá muito suja como vocês viram mas ficou limpinha de um grau mesmo gostei gostei da lavada do cara que era brava Fihau E aí E aí Tô com o meu mano aí, boneco na twisteira aí também O moleque é doido Ai rua de Recife galera, é muito linda, muito linda mesmo Eu acho que é o primeiro vídeo, o primeiro rolê noturno né mano Eu nunca fiz vídeo à noite não, principalmente aqui em Recife Mas é isso aí, vamos que vamos, primeiro vídeozão noturno Dá um salvinho, tá gravando Ai o mano também deu uma lavada na dele, pô, pelo Tá passando aqui no caixão da Rita Quem conhece aqui tudo é esse cara aí velho Boneca, boneca do grau Aqui é desenrolado aqui em Recife, conheço tudo Eu tô só seguindo ele né, pra aprender Ai o cara aí E aí Como que vamos nesse trânsito zão é louco aí agora Caramba mano, esse é bonito demais, você é louco Olha essa ponte, como é linda Olha isso galera Já deixa o like aí mano, aqui merece muito like Sedezão à noite, olha a lezão à noite Que noite linda E aí 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 galera, vamos que vamos. Eu nunca imaginei galera, nunca imaginei estar andando no trânsito do Recife. E mais ainda a noite né, isso é louco véi, satisfação demais. Agradecer muito a Deus por esse, é, por estar onde eu tô né, isso por onde pra estar aqui, graças a Deus. Sou muito feliz cara, e cada um de vocês galera, pode também tá ligado, é só correr atrás, fazer o que tem que fazer, pedir muito a Deus, que ele vai, ele vai, entregar também ó, ele também vai realizar seus sonhos, tá ligado, assim como realizou, realizou o meu. Porque, mano, isso é pra todo mundo véi, ninguém é melhor do que ninguém não. Se eu tô aqui é porque eu corri atrás, porque, fui merecedor, Deus viu que eu tava, que eu queria muito isso. Então, eu corri atrás, agradeci muito a Deus, e é isso cara, ele, você também consegue. Se eu conseguir, você também consegue, tá ligado, e é isso aí, porra atrás, só isso. Porra atrás, progresso, foco, e muita fé em Deus. Então, deixa o like aí galera, fortalece aí, deixa nos comentários aí, o que você está achando do vídeo, isso ajuda muito. Ajuda bastante mesmo, deixa a opinião de vídeo também galera. E a moto ficou pelo, limpinha. Mas espero que não chova né, porque, é aquele litado, quando o cara lava a moto, parece que chove. E nem quanto vai, o vídeo véi, acho que eu vou encerrar galera. Então é isso aí mano, deixa seu like aí, se inscreve. Compartilha pra ajudar aí, que tamo só crescendo, graças a Deus, graças a vocês. E é isso aí família. Falou, valeu. Fui. Tamo junto.